A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Ah, Cátia, tens de alimentar. Eu sei, mas tens... Come um bocadinho para lá. Isso. Calma. Gosteias de recuperar, de ficar forte, senão nunca mais vamos conseguir sair daqui. Fugirmos de vez e ficarmos juntas. É isso que queremos, não é? Só mais um bocadinho. É isso. O Manuel arranjou forma de me contactar ontem. Não descobriu-te? Não. Não sabe nada. Mas ele está... Ele está preso e está a ser vigiado 24 horas por dia. Mas arranjou maneira de Maria João se encontrar comigo ontem. Não desconfiou que tivesses fugido? Eu disse-lhe que tinha suspeitado e quando fui lá fora ver o que se passava já era tarde demais. A polícia entrou e eu não tive maneira de o avisar. Disse-lhe que seria mais útil se mantivesse desaparecida. E o que é que ele quer? Dar-me uma missão. Essa é uma coisa perigosa, imagina. Complicada, no mínimo. Susana, então temos que fugir. Não, 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 não. Eu consigo. Cátia, fica quieta, por favor. Não vamos fugir antes de resolver as coisas primeiro. E na verdade, a missão que ele me passou vai nos ajudar nesse sentido. O que é que ele quer que tu faças? O que incrimina o João? Como? Revelando o corpo do Tomás e fazendo parecer que foi obra do João. E tu vais fazer isso? Só mais um bocadinho. Eu não entendo. O que é que não entendes? Como é que incriminar o João de uma coisa que ele não fez nos ajuda a nós? Cátia. Pelo contrário, Susana. Prejudica-nos. O João, para se defender, vai dizer às autoridades que fomos nós, que torturámos, que raptámos o Tomás. Se quisesse dizer, já o teria feito. E como é que sabes que não fez? Porque o Manuel não foi acusado de nenhum homicídio. Mas sim de ameaçar o Guilherme Vazmelo para ter favores pessoais e políticos. Basicamente, extorsão e ameaça com o intuito de corromper. O João deve ter achado que não fazia sentido acusar o Manuel da morte de Tomás sem corpo e sem provas. Isso mesmo. Por isso é que eu acho que mesmo quando for acusado, ele sabe que é algo que não lhe vai servir de muito. Senão, ele já teria contado. É um plano horrível. É por isso que o Manuel é quem é, Cátia. Ok. Tudo bem. Lixamos o João, ele vai dentro pela morte do Tomás, mas em que é que isso nos ajuda a nós? Continua a ser bem vista aos olhos do Manuel e as autoridades não terão nada a apontar-me. Estás só a trocar um inimigo pelo outro. O João não vai descansar. enquanto não te apanhas. O João estará preso e não tem o alcance que o Manuel tem. E pode ajudar-nos noutra coisa muito importante. Em quem? Na vingança contra o Manuel. Tu queres pô-los um contra o outro? Até às últimas consequências. Tchau. Tchau.